E aí gente, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Lanfranque, leciono o raciocínio lógico aqui na Central de Concurso e vou dar uma dica para você, não só da área fiscal, quase todo concurso cai raciocínio lógico, principalmente negação e equivalência de condicional. Meu pai, condicional, o que é isso? Liberdade condicional? Não, não tem nada a ver. Vamos ver no exercício que eu já te explico. Então olha aqui, assinale a alternativa que apresenta a negação da seguinte afirmação, se o DNA encontrado for compatível e as digitais forem as mesmas, o crime estará solucionado. Está vendo esse C? Ele estabelece uma condição, certo? E aí o que o pessoal faz? Ele nega o C, o C então com outro C então. Então eu falo assim para vocês, se tiver fome, como brigadeiro. Ah, se você não tiver fome, você não come. Quê? Eu não estou nem aí com fome. Se eu tiver fome, eu como. Se eu não tiver, eu como do mesmo jeito. Então a negação do C então não é outro C então. Você vai imaginar o C como se fosse uma promessa. Então a mãe fala assim para o filho, mãe, é 16 anos, moleque. A mãe fala, não, você não vai sair. O menino fala assim, mãe, se você me deixar ir para a balada, amanhã eu lavo louça. Aí o sem vergonha vai para a balada, no dia seguinte não lava. A mãe fica brava. Você promete para você mesmo, ah, se eu acordar cedo no sábado, eu vou estudar. Você acorda e não estuda. Você quebrou a sua promessa. Então qual é a negação de um C então? Negação do C então, você mantém a primeira, aquilo acontece e você nega a segunda. Então, nesse caso, se o DNA for encontrado, encontrado, for compatível e as digitais forem as mesmas, o crime estará solucionado. O que você vai dizer? O DNA encontrado, o que acontece com ele? Ele é compatível. É compatível. Então está acontecendo o prometido, ele é compatível. O que mais? E as digitais são as mesmas. E as digitais são as mesmas. Tá. Agora é o seguinte, pode aparecer na tua banca, mas o crime não está solucionado, ou mas o crime não estará solucionado. E pode ser um E também. Eu diria mais. Não está errado. O clássico é colocar um E. E, E, o crime não estará ou não está, não estará solucionado. Tá bom? Então, o C então, você não nega com o outro C então. A primeira coisa acontece e a promessa, e a segunda não se cumpre. Vamos ver nas respostas? Alternativa A, o DNA encontrado é compatível e as digitais são as mesmas, e o crime não foi solucionado. Alternativa A, de amor. Tá certo? Então, você acabou de ver a negação da condicional. Continue estudando, te vejo depois da aprovação no churrasco. Me convida, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.